E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo que ele tem um nome estranho, né, ele é um nome coreano, e nas traduções que eu procurei tem mais ou menos a ver com matando insetos, né, no caso vocês podem ver que eu tô correndo de um inseto gigante e nosso objetivo é eliminar esses insetos gigantes, então espero que vocês gostem, quem quiser jogar tá na descrição o link, ele é pra Android, beleza? É, e vamos iniciar aqui, eu acho aqui que inicia, tem um botão, ó, tem uma historinha, parece que os insetos vieram tipo num, num cometa, né, num asteroide, ó, tá cheio de inseto aí, e caiu na Terra, e daí provavelmente eles vão tentar lá, eles, é, era tipo um vírus, entendi, é um vírus que eles, enfim, se uniram com os insetos e transformaram os insetos em insetos mutantes gigantes, e eles começaram a atacar as cidades, olha aí, e nosso objetivo é salvar a Terra, salvar a cidade, salvar a Terra, na verdade, né, não só a cidade, porque se eles passarem pela cidade já era, acabou o mundo, e vamos começar aqui, o Next pelo menos tá em inglês, né, que é o próximo, ah, e comenta aqui em cima nesse zinho se as suas aulas já voltaram, porque tem muita gente que já voltou, né, já tá tendo aula e tudo mais, eu quero saber aí de cada um de vocês que tá assistindo se a aula já começou, se as aulas já voltaram, beleza? Então, ó, onde eu clico, não, ele só atira reto, ah, ele atira automaticamente, é só clicar na tela, é um tap, né, um tap-tap também, ó, vai clicando na tela, e ele vai atirando nos insetos, interessante, gostei, ok, tô entendendo tudo, cara, beleza, não, com certeza, entendi, então a gente tem que destruir os ovos, porque eu acho que desses ovos vão nascer os insetos, tá vendo, ó, se você não destruir a tempo, eles nascem, e daí vão começar a aparecer outros insetos mais poderosos, né, insetos voadores, pelo visto também, Ô, louco, vai ficar assim mesmo, com a melhor lenta? Vai acabar, não? É um especial isso aqui? Não sei, vai ficar com a melhor lenta, ah, tem que clicar aqui no chapéuzinho, eu acho, né, ah, tá, beleza, então a gente melhorou a nossa arma, ok, é isso? Talvez sim, agora o dano tá mais alto, tá dando dois de dano, então a gente pode fazer o upgrade do personagem, parece que quando chega aquele fever ali embaixo dele, né, significa, tipo, febre, vamos dizer assim, quando ele provavelmente chegar no máximo, ele vai ficar on fire, vai ficar pegando fogo, e vai atirar rapidão, ou o dano vai aumentar, não sei, então é interessante, é como se fosse um tap também aqui, né, aqueles tap-tap, que significa realmente, como se fosse bater, clicar, né, apertar, E o nosso objetivo é derrotar esses bichos, pelas printzinhas, né, as fatinhas que eu vi, você, além dos outros inimigos, né, que você vai enfrentar, igual eu falei, outros insetos e tal, você pode contratar também novos ajudantes, novos soldados, né, que vai começar a ficar cada vez mais difícil Olha só a wave, eu tô na wave, tô no dia 1 Eu tô na wave 1 de 8, é isso? Não, 8 de 1, né, é, 9 de 1 agora, sabe que cada, cada dia são 10 waves? Bom dia, 83, deixa eu fazer o seguinte, ó, assim que esse daqui sumir, beleza, ó, tem que ser rápido, vem aqui, 1, 2, 3, beleza, pra aumentar o, meu Deus! Olha o tamanho do bicho! Então, pelo visto, são 10 waves, né, não sei se todos os mundos vão ser assim, mas esse aqui, pelo menos, tem 10 waves Bom, por ser coreano, né, e não ter muita informação aqui, parece ser um pouco confuso, mas o jogo deixa aceso aqui o que tem que fazer Então, ó, clica aqui nesses 3 capacetinhos aqui, provavelmente vamos contratar outra pessoa, ó, vamos chamar agora essa menininha E agora vai ter uma ajudante, que legal, ela usa, tipo, duas pistolas, esse aqui usa uma metralhadora, né, e ela usa essas duas armas aí E ela atira junto? Tem que clicar nela aqui? Ela atira automaticamente? Bom, não sei dizer, até então ela não atirou não, como é que eu faço? Ah, ela atira quando ela quer, ela começou agora, ó, fazendo nada Será que ela só destrói ovo? Não, ela atira nos bichos também Achei que ela só foi retirando esses ovos aí Ovos ali, guirnígenas Então, beleza, ó Lembrando que a gente pode fazer upgrades Aqui é o que, esse da direita aqui? Ah, eu posso pegar uma arma nova Eu consigo? Ah, eu preciso dessas peças aqui, ó, pra conseguir fazer Beleza Calma aí, fecha Mas eu posso fazer upgrades daqui, ó Como minha barricada não foi atingida ainda, pessoal, eu vou fazer upgrades somente disso aqui, beleza? Pra gente ficar bem forte, ó Ela tá gastando mais, ela tá gastando 10 Nível 14, meu dano agora tá bem mais alto, olha aí, ó Opa! Olha o Fever aí, ó É isso? Não, o Fever, o Fever encheu ou zerou quando a gente mudou de fase? Bom, eu não sei Eu sei que É, eu gostaria que vocês deixassem o like e comentassem aqui embaixo Inseto, beleza? Inseto aqui embaixo Pra gente, enfim Ver aí a força de vocês nos comentários Eu não consigo responder todos os comentários, pessoal Marcar todos Até porque Eu tô numa correria muito louca esse início de ano, né? Janeiro agora, Fevereiro Que vai iniciar Então eu não tô conseguindo todo dia Tô postando dois vídeos, né? Não sei se Vocês estão recebendo Mas tô postando dois vídeos todos os dias Não é complicado eu responder Todos os comentários assim, né? De todos os vídeos Aí sempre tem um vídeo ou outro que eu não consigo dar atenção Mas eu tô aí sempre que, né? Que eu consigo Eu respondo, eu acho que vocês, né? A maioria aí Já percebeu isso Ok, então, ó Agora a gente pode mudar de arma Legal Aê, clica aqui Boa Peguei uma Back Back 10, né? No caso essa arma aqui O nome dela original Seria Eu acho que no original Seria MAC 10, né? M-A-C 10 Ela é uma arma Essa aqui, no caso, tem um silenciador Beleza Next, next, next Eu posso segurar aqui? Não, tem que ficar clicando Mas ela é bem mais rápida lá Eu tô clicando E ela tem essa velocidade aqui A outra, vocês viram, né? Ela é bem mais lentinha E engraçado que o tiro da menina Não dá pra escutar o tiro, não Olha lá É bem baixinho, ó Ok, tô lembrando que são 10 waves Eu acho, né? E uma coisa aqui, ó Calma aí O que é essas coisas aqui do lado? Eu posso encontrar mais alguém? Na wave 3, eu posso? Olha, posso? Todos eles eu posso? Wave 5? Não, não cheguei na 5 ainda Legal, é um senhorzinho Um tiozinho com uma shotgun Nossa, aí o tiro sai abrindo E pegando todos os bichos, ó Isso aqui é o que do lado? Isso aqui eu acho que é pra... Eu contrato algum inseto? O que que eu faço? Nossa, vai assim Os voadores aqui, tá vendo? Não sei Realmente não sei aquilo ali Isso aqui Eu gasto esses negócios Que eu não tenho nada Pra comprar alguma dessas coisas Isso aqui é um shopping Com dinheiro de verdade Que eu não quero agora Na verdade eu nem quero Ainda mais jogo coreano, japonês, sei lá Esse aqui é coreano É... Eu não fico gastando dinheiro Com essas coisas não Porque eu já não tô nem Nem entendendo o que que tá escrito Aí eu vou e compro o negócio Achando que é baratinho E é caro pra caramba Ah, beleza Vamos que vamos Olha só o grandão ali Beleza, vitória Parece que tem hora que eu dou um crítico Aí sai 24 de dano Que é o dobro Beleza E a Wave Já começa automaticamente Tá vendo? Tá na Wave 5 Então eu vou liberar mais um soldadinho ali Pessoal E olha o Fever aí Vai ativar agora 1, 2, 3 e... Ativa a Fever Eu acho que realmente É aquele negócio lá de vezes 2 Que aparece Oi, não Meu Deus do céu Esse aqui Esse aqui é só segurar Caramba Que sinistro Caramba Eu achei que esse aqui Wave Perfect Eu acho que Wave Perfect É quando você consegue destruir Os ovos aí Esse aqui não foi Sem que os bichos nasçam É isso? É, parece que sim Eu tenho que destruir todos os ovos Sem que esses bichos nasçam Mas aí tem hora que fica meio difícil Porque... Tem muito ovo, né? E galera Sinistro, você viu? Ele tava com uma minigun Que chama aquela arma lá Que é uma atalhadora Muito potente Opa, um pão de ouro do Harry Potter Opa Ih, rapaz Qual que é que eu assisto pra pagando? Ah, eu vou assistir da esquerda aqui Ganhei acho que 1.200 de dinheiro Se eu clicasse no verdinho Eu ia ganhar, sei lá Talvez metade só 600, né? E aqui na direita também Tem algumas habilidades Que provavelmente vão nos liberar Mais pra frente Ou com outras armas, né? Ou com outros... É... Em outros, sei lá Com outros inimigos Quando aparecer uns inimigos Mais poderosos Que ele libera Não sei Mas são habilidades Que tem ali embaixo Estão vendo? Tem tipo uma atalhadorazinha Tem um... Sei lá Esse aqui parece que Sai vários tiros de uma vez Pesada só E vitória Então são 10 waves Agora posso contratar mais um aqui Olha lá Wave 5 Boa Oh Olha o cara com a bazuca Eles demoram alguns segundos, né? Pra começar... Começarem a atirar Mas quando começa a atirar Beleza lá Meu Deus Olha isso, cara Pega em área A explosão pega em área Vai, boa Agora sim Olha isso Mas mesmo assim, olha lá Ó, o wave perfect Aí, realmente Quando você consegue destruir Então todos os ovos Agora já era Antes que algum bicho nasça Aí aparece ali Isso aqui é pra trocar de arma Nessa aqui eu já posso? Eu posso? Não, eu preciso dessas pecinhas Aqui ainda Mas... Opa, desculpem O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui E fazer mais um pergunte Isso aqui, pessoal Nossa, vou fazer muito pergunte Isso aqui, galera Sério mesmo Tô nem aí Vou torrar quase tudo aqui Vou fazer um pouquinho Na barricada, não sei se vou precisar Deixar ela no 10 E o resto aqui eu não posso nada Então vamos forcar Vamos focar Forcar é boa, né? Vamos focar só no dano aqui Da metralhadora Ô, ô, ô Boa Olha, agora tá até mais fácil Fazer esse wave perfect Tinha que ter alguma upgrade De quê? De... Aumentar o número de munição Seria mais interessante Beleza Aê Boa, boa Uh, 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 uh Ah, o único chato, né? Que é bem rapidinho Mas isso aqui já tá dando muita grana Não tanta grana assim, mas... Tá vendo? Tô ganhando um bônusinho de 20 Ali em cima tem algumas coisinhas Eu vou clicar ali pra gente descobrir o que é Beleza? Calma aí um pouquinho Deixa eu só Tentar fazer mais um wave perfect aqui Que eu acho que não vai dar dessa vez Não deu Então vamos ver Isso aqui deve ser Configuração do jogo e tudo mais Não, tem linguagem aqui Tem inglês! Uh, tem inglês Beleza Eu consigo ler as informações agora? Ah, mas aí... Algumas coisinhas só que a gente consegue ler Ah, mas já ajuda já Já ajuda já, pelo menos Make Ah, não tem essas peças aqui Tá, já ajudou Isso aqui são o quê? Quests? Ah, é só informação das armas Eu acho Bullets Essas são as coisas que eu liberei Já não Partes Ah, são as coisas do jogo, né? Uma enciclopédia do jogo Você queria ser pra tirar propaganda? Ou pra ganhar isso aqui? Ué, mas... Não posso ganhar não? Não posso ganhar não? Acho que eu já ganhei já Ah lá, acabei de pegar 100 Boa! Oh, meu Deus do céu! Ô, time! Será que só o meu bonequinho que fortalece? Isso aqui o quê? Quests! Eu posso completar quests também Boa! Pra ganhar mais disso aqui Isso aqui é pra salvar o jogo Provavelmente Vamos salvar Meu Deus! Ah, não! Não, 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 não Boa! E aqui presente que... Ganhei Ué, falou que eu ganhei 300 rubis Ganhei nada não Deixa eu ver o próximo carinha aqui do exército Qual wave que ele libera? Na wave 10 isso aqui Ah, eu posso melhorar também Ah, eu posso clicar aqui Eu posso fazer inclusive já O up-grade da minha arma por aqui também, ó Ah, não, por aqui O que é isso aqui? É do... Upgrade da galera, né, não? Porque minha alma já tava mais do que nível 12 Eu acho que ele é o upgrade da galera Porque na área aqui é exatamente É na área aqui do... Deixa eu ir no 14 aqui, então É na área dos... Dos meus companheiros Por isso que eles não estavam tão fortes assim Agora faz sentido Olha só, agora melhorou muito, pessoal Nossa, outra coisa agora aí, ó Que beleza Vamos lá, time Não, deixa eu nascer, não Não, eu queria fazer mais um wave perfect Pra eu conseguir fazer esse wave perfect, pessoal A onda perfeita, né, a wave perfeita Eu tenho que tacar minha munição no máximo Senão não tem como Não vai se não... A gente vai no máximo Porque ele tem... Ele para pra carregar, né É o tempo do bicho nascer Por exemplo, agora aí, ó Vai nascer, ó Tá vendo? Também tem alguns ovos que são muito... Ah, porque era o ovo do grandão Tá explicado Era o ovo do gigante Acabamos mais uma wave Beleza, estamos agora indo pra oitava Oh, vai, cadê, cadê Só que acaba muito rápido isso aqui também Olha lá Já acabou já Mas deu pra fazer uns wave perfect aqui também Vai mais um, mais um Boa Mais um, mais um Talvez dê, ó Talvez dê Porque acabei de recarregar minha munição Não vai dar, não Muito pouco Tá, então, ó Isso aqui Cara Eu acho que eu posso fazer o seguinte É o boss isso aqui Vamos lutar com esse boss aqui primeiro Beleza, entendi Tá vindo um pão de ouro aqui Vamos assistir o bagão primeiro Ah, não Na hora do boss Como eu tava em coreano Não tava entendendo nada, né Eu não vi que isso aí era o boss Era pra lutar contra o boss Mas, ó Tá, eu deixo as bichas aparecer Eu tô fazendo nada, ó Tô só deixando os meus... Os meus caras atacarem, ó Beleza, vamos conseguir Não, eu vou ajudar também, é claro, né Olha isso, a VC é um besouro, né Besouro grandão E derrotamos já Stag Beetle Boa Conseguimos Deixa eu fazer o seguinte aqui, então Ó, vou melhorar mais um pouquinho o meu É... Agora eu posso comprar isso aqui, né Não sei o que é, mas vou comprar Já ganhei Ah, são as habilidades, eu acho É isso? Ó, vou colocar isso aqui, deixa eu ver Até gastar... Até ficar com mil de dinheiro Beleza Nossa, meu dano tá muito alto agora Eu não sei o que for aquilo, não Na real mesmo O que mais conquista aqui? Opa, mais 25 É... Esse aqui é esmeralda Ah, e vou melhorar também os carinhas aqui, né Deixa eu ver, eu vou deixar até os 500 ali Boa, 26 E vamos ver... Vamos tentar votar contra outro boss agora Eu consigo ver com isso aqui? Ah, ué Ah, então mais um Eu tenho que chegar no nível 3 desse boss aqui Pra liberar aquele voador A abelha Então bora lá Assim que começar a aparecer Na real eu não vou nem deixar aparecer, não Vamos tentar acabar com isso aqui logo Tentar acabar rápido, ó Só sair atirando Vamos conseguir rapidinho Tá vendo? Stag beetle level 2 Então quando ele estiver no 3 Ou quando ele derrotar o nível 3 A gente libera aquela... As abelhas ali, ó As abelhas não Ah, liberei Na verdade não é abelha não É um mosquitão da dengue mesmo Olha isso aqui Black mosquito Olha o AP dele Esse aqui tem... 5.880 Esse aqui tem 9.000 E o ataque dele também é tipo o dobro Então vamos lá Enfrentar o mosquitão Vamos jogar esse finalzinho de vídeo aqui Contra os boss, né Vou tentar jogar contra os boss Então beleza Derrota aí os insetão Olha só os bichos, cara A carinha deles de mal Esse é o que tava perseguindo o carinha no início Ih, rapaz Pera aí Ai, não sei se vai dar tempo não Ai, meu Deus do céu Vamos time Boa, vamos Não, não, não Encostado, não Encostado, não Boa, não Encostado, não Encostado Uh Foi difícil Esse foi difícil Então o que eu vou fazer Eu vou... Vamos derrotar esse aqui Pra gente conseguir mais um soldadinho Pra gente conseguir derrotar o boss Facilmente na próxima Na próxima tentativa, né Porque olha só Vou ter que derrotar ele de novo Pra ele liberar isso aqui Esse aqui Ai, eu ganhei uma recompensa Ah Calma aí Eu consegui E aí Nossa Tenho que derrotar algumas vezes Pra liberar Pra ganhar isso aqui Aí eu consigo fazer Eu posso fazer já Entendi Isso aqui só aumenta Acho que a... Não Deixa eu ver É, não tem material Não tem material Então eu vou tentar juntar aqui Pessoal Os materiais Tudo mais E daí a gente volta Com aquela arma ali Opa E no próximo boss Beleza Galera, é o seguinte Eu não vou conseguir lutar contra Quer dizer, lutar não Fazer aquela próxima arma Agora Porque eu preciso de oito peças E o boss tá ficando muito difícil E ele só dá uma pecinha só Por cada... Ver se você destrói ele Agora Que eu derrotei É... Ele no nível 3 Começaram a aparecer agora Novos mosquitos Né, lá Saindo agora os mosquitos Só que isso aqui tem uma cara mais amigável Só que ao invés de sair agora aqueles... Ah, tá saindo aqui também Talvez dê sim Porque ao invés de sair Aquele... Aquela formigona Tá saindo agora os... Os mosquitos da game, né Os lengosos E daí tem chance Desses ovos aqui também De caírem o... A pecinha que precisa E uma coisa Eu tava mexendo aqui, né Com esses cristais Essas esmeraldas Você pode fazer outras coisas Você pode, tipo assim Se eu vier aqui no bonequinho, por exemplo Eu posso clicar aqui Nele E comprar skin Tá vendo? Só que precisa de cenas Cinquenta Vai mudando Você pode clicar aqui Nessa bolinha aqui, ó E você pode melhorar O ataque dele Eu vou até melhorar aqui Pra vocês verem, ó Aumenta o dele E também dos membros da equipe Tem habilidades Que eu posso comprar aqui também Eu vou comprar essa aqui Pra gente descobrir o que é A única que eu posso também E tem aqui E tem aqui as roupinhas Já mostrei Enfim Aqui você faz tudo E aqui são outras coisas Que você pode, sei lá Comprar também Com dinheiro Ou com Com essas esmeraldas Beleza? O rubi também Você pode comprar Esse rubi, ó Você pode fazer upgrade Disso aqui De vermelhinho No caso eu usei Que eu ia pra PVP Eu usei pros meus personagens Aqui, ó Eu posso aumentar O ataque dele Tá vendo, ó Então eu aumentei Até mais um aqui Vou aumentar mais um pouquinho Aqui também Deixar no trinta Consigo? Consigo E quantas peças que faltam Pra próxima arma? Vamos ver Faltam três apenas Eu vou tentar conseguir Essas três, pessoal É, tá complicado Não tá saindo Já tô aqui também Mais um tempo E eu cheguei aqui Já no último soldadinho, pessoal Não tem mais Soldados aqui Pra eu contratar Pode ver aqui, ó A Ria é a última E Essas bolinhas aqui Eu não sei mais que eu consigo, ó Pra fazer alguns outros tipos De upgrades Mas vamos finalizar esse vídeo, então Deixa eu no gostei Caso não tenha deixado ainda, né? Comentando insetos aqui também Insetos, insetos Caso você não tenha comentado ainda E Opa Vamos lá Lutar contra esse boss Que eu liberei aqui Beleza? Ele não dá essa pecinha aqui Mas, enfim Eu só quero ver como é que É ele É uma abelha zumbi E vamos lutar Eu acho que eu não vou conseguir Passar não, pessoal Porque o inseto Nível três ali O muscatão da dengue Já foi difícil Ai, cara Logo agora Ah, não Depois eu faço isso Vamos tentar aqui Opa, tá indo Tá indo Olha só, tá vindo um muscatão Ih, rapaz Eu não vou conseguir nenhum não, hein, pessoal Se o Fever fosse ativar Ah, que habilidade que eu comprei É verdade Vamos, vamos O que que isso aqui faz? O que que isso aqui faz? Eu não sei Meu Eles encostaram E Acabou Meu Deus Que bicho forte, cara Ou seja Isso aí diz que eu tenho que fazer Mais a Feverage também Da minha Da minha barricada aqui, né? Da minha proteção Bom, galera Então é isso Esse aqui é esse jogo Com esse nome estranho Que eu não sei se é Killing Bugs, né? Killing Insects Não sei Sei lá Matando insetos Vamos dizer assim Pode ser gostado Deixa o like se gostou Um beijo Que aí já dá E até mais Fui